O meu neguinho cê tá mal acostumado E o meu ex-namorado não me acostumou assim Se tá pensando que sou sua motorista Não tem uma de atiça que assim não tô afim Amiga, nega, deixe de sua besteira No começo é uma tranqueira, você vai se acostumar Vou no seu carro, mas eu quero ir na traseira Se fingir a dianteira, o papai pode pensar Vou no seu carro, mas eu quero ir na traseira Se fingir a dianteira, o papai pode pensar Tô entrando na traseira O que eu posso não gostar Achei minha motorista que eu já tô na traseira Tô gostando pra danar Eu tô entrando na traseira Olha o vizinho Eu posso não gostar Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira Tô gostando pra danar O meu neguinho cê tá mal acostumado E o meu ex-namorado não me acostumou assim Se tá pensando que sou sua motorista Não tem uma de afixa que assim não tô afim Amiga, nega, deixe de sua besteira No começo é uma tranqueira, você vai se acostumar Vou no seu carro, mas eu quero ir na traseira Se fingir a dianteira, o papai pode pensar Vou no seu carro, mas eu quero ir na traseira Se fingir a dianteira, o papai pode pensar Eu tô entrando na traseira Sai daí! Sai daí! Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira Tô gostando pra danar Eu tô entrando na traseira Sai daí! Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira E tô gostando pra danar Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira Mostra o bichinho pro papai, mostra o bichinho Vai ser minha motorista que eu já tô na traseira Tô gostando pra danar Vai, vai, segura o cavaleiro de borró Vai, vai, segura o cavaleiro de borró 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 Vai, segura o cavaleiro de borró